Eu vi um anúncio no jornal Ninguém vai resistir Se eu usar os meus poderes para o mal Meducação sentimental Eu vi um anúncio no jornal Ninguém vai resistir Se eu usar os meus poderes para o mal Eu treino a tarde inteiro o que eu vou falar Quando estiver no telefone Naquela hora em que o assunto acabar Não posso entrar em um pane Te levar pra cama e te dizer coisas bonitas Vai ser tão simples quanto eu vejo nas revistas E falo de amor com uma coisa tão normal Como se não passasse de um encontro casual Meducação sentimental Eu vi um anúncio no jornal Ninguém vai resistir Se eu usar os meus poderes para o mal Meducação sentimental Eu vi um anúncio no jornal Ninguém vai resistir Se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu vi um anúncio no jornal Ninguém vai resistir Se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Educação sentimental Eu vi um anúncio no jornal Ninguém vai resistir Se eu usar os meus poderes para o mal Eu vi um anúncio no jornal 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 Dança, Serice! Ei! Eu tenho gestos adultos Eu não sei como devo andar Aprendi nos filmes para os viançar Certo barco é onde quem sabe o que quer Tenho tudo planejado para te impressionar Longe do fim de tarde, meu rosto enquanto a luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Já puxar me aloquei no inferno, nada acontece Não sei porquê, só não perdi nenhum detalhe Onde for e quero e quero vir Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Eu tenho a força exata para me fotografar Aprendi nos livros para o dia usar Para um certo barco é onde quem sabe o que quer Tenho tudo programado para te conquistar Eu tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Ainda encontro a fórmula do amor 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 Ainda encontro a Fórmula do Amor